Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Uh, uh, uh O sensação humano Bate pra mim Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Por nós dois lutei Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Banda Alopa Arruma suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Mas olha, nós estamos tentando Não liga pro que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor Meu amor, às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Mas olha, nós estamos tentando Não liga pro que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor Banda ao mesmo volante A verão do amor Banda ao mesmo volante Banda ao mesmo volante A verão do amor Pega a visão Tu é o meu amor Dono do meu coração Eu tô contigo Pro que o der e vier Sou tua mina de fé Eu te amo tanto Sem parra A gente casa E a louca um canto Um barraquinho Ou um lugar qualquer Só quero ser tua mulher Eu amo quando me chamam De me dar Adoro como você me excita O que me dá prazer É te amar É te amar Não, 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 não toy Baby, vem e me deixa Eu amo quando me chamam De vida Adoro como você me excita O que me dá prazer É te amar É te amar Não, 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 nah Baby, vem e me deixa Eu nunca amenar Eu amo quando me chamam De vida Banda louca É que eu vi seu Tu é o meu amor, donando o meu coração Eu tô contigo porque quer e vier Sou tua mina de fé Eu te amo tanto Sem parra, gente em casa e alugo o canto Um barraquinha ou um lugar qualquer Só quero ser tua mulher Eu amo quando me chama de vida Adoro como você me excita O que me dá prazer é te amar É te amar, não do para, baby Vem e me deixa, eu amo quando me chama de vida Adoro como você me excita O que me dá prazer é te amar É te amar, não do para, baby Vem e me deixa, eu amo quando me chama de vida Banda louca Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partir Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Banda louca A feira do amor Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que eu tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Mari Fernandes E a feira do amor Tutuanda, não witness Não poder te falar o mais verdade Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi nenhum Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Eu pulei Eu pulei Livre pra voar Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Imagina Eu pulei 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 Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Ser filantra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Ser filantra Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E apesar de tudo eu sinto a sua falta Seu filantra 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 Mas eu vou chorar Se você quiser partir Às vezes Às vezes Às vezes À distância Se ajudar E essa tempestade Um dia vai Acabar Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela E veja o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Oh, 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 oh Badaloba A fera do mundo Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não Termina agora E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela Abre a janela E veja o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão O meu amor O meu amor É imensidão É imensidão Eu trabalho Me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho toda pressa De estar em seus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Banda A lupa Vou sair cedo Hoje do trabalho Me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho toda pressa De estar em seus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você É sério 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 Banda-luba Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tudo Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram Qualquer um no rolê Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu lavo essa vida de piloto Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu lavo essa vida de piloto Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tudo Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram Qualquer um do rolê Tira essa pulseira do meu braço Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu lavo essa vida de piloto Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu lavo essa vida de piloto Cata e pedrinho A fé do amor Do Bata da love Bata da love Bata da love Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai mal parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é meu ainda Se eu der bobeira o que não falta É mulher na fila Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra já Se cê não quiser nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tema Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tema Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Eu não sou bagunça Ou uma Eu não sou bagunça Ou eu não sou bagunça ou Eu não sou bagunça Ou amarrar Eu não sou bagunça Ou uma Oh, filho da Oh, filho da Meu cheiro ainda tá na tua camisa Toda vez que cê vai mal parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é meu ainda Se eu der bobeira O que não falta é mulher na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sala Alguém vai levar Decide logo porque água morna Segue nem pra cá Se você não quiser nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Senta aqui Que eu quero conversar Com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz O nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filhos Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interno Seu amor Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteiro Aqui cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteiro Aqui cê não foi homem de verdade Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filhos Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu amor Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteiro Aqui cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteiro Aqui cê não foi homem de verdade Seu narcisista, seu covarde Seu louco Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chega a alva E vê já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunça Não liga pra nada Pega a chave da nova e diz que quer sumir Vou me ouvindo a quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada Às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma aula de blindada Fortaleza tá foda Quando cê sai de casa Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Sempre acelerada Sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Quando cê sai de casa eu fico sem dormir E aí E aí E aí E aí E aí Um gado alva A fera da mãe Meu bem, quando chega a alva E vê já fiz as malas Que o cheiro é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nova e diz que quer sumir Vou me ouvindo a quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acelerada Às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma aula de blindada Fortaleza tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir E aí E aí Amado alva A fera da mãe A fera do amor Banda alva A fera do amor Você já sabe qual Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual É só ir seguindo a marginal Passa no shopping, tá tua até Já tá em casa Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda surda Não faz bracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Sei que todas regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, dança e um uísque e água de coco A pação de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter em pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no chapéu e tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Perca a fé Uh, uh, uh Banda Luba A fera do amor Vai com meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei em Salvador No carnaval quando você for por lá Se for pra ser acho que demorar E a nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu pilot Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom amor Estudioso, atencioso, corajoso Companheiro, verdadeiro escudeiro Se precisar Perigoso, faz o amor Serve a mesa Beija o meu corpo todo Pra cerveja Depois me beijar de novo Manda Luba Manda Luba A fera do amor Demorou E a nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu pilot Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom amor Estudioso, atencioso, corajoso Companheiro, verdadeiro escudeiro Se precisar Perigoso, faz o amor Serve a mesa Beija o meu corpo todo Pra cerveja Depois me beijar de novo E a nave voa por tanto lugar A fera do amor Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa A culpa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não viva a voz Oh, 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 oh жизни Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda in love, too Baby, eu ainda in love, too Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando A culpa não é minha dessa gafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escutar esse áudio perto dela Não vive em voz Baby, eu ainda in love, too Baby, eu ainda in love, too Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda in love, too Baby, eu ainda in love, too Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Mano, vai te dar e a pera da mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manda a roupa, a fera do amor Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada O coração tá machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Saudade é uma tadeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Banda rupa A fera do amor Estou ficando louca, apaixonada O coração tá machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Banda rupa A fera do amor Ela vem toda na frente, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejaças Com um flash não se empata Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo ficar maravilhosa Mas o problema é que esse moreno deu pane no meu sistema Coração curtou, secou e tudo Até faz eu repensar, eu me lembro De sempre 99,99 Na pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ele é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que eu penso nele Mas o coração tá surdo Meu lembro é ser apego Mas tá pedindo o arrego Mas tá só lembrar dos beijos Do gosto de quero mais Ele chegou de jeito Desconfigurou inteiro Disse o psicológico E agora o que é que faz? Coração de maloqueiro Voltou e tava ligeiro Pra provar que é blindado Nem sempre é ser sacante Problema não é dinheiro É o coração dobrado Que ilude bem mais fácil Do que o coração do pai Quando arrumou o bar A feira do amor Ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Com um flash não se empaca Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo Ficar maravilhosa Mas o problema é que Se morena não deu pane No meu sistema Coração culto-circuito Até faz o repensar O meu lema De sempre 99,99 Na voz de vagabundo Diz que não vai ser Só um esquema Que com ele é tudo nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando O meu sono A razão que eu penso nele Mas o coração tá surdo Meu lema é ser apego Mas tá perdendo o arrego Mas tá só lembrar dos beijos Com o rosto de quero mais Ele chegou de jeito Desconfigurou inteiro Disse o psicológico E agora o que é que faz? Coração de maloqueiro O doito a valigeiro Pra provar que é blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração lambrado Que ilude bem mais fácil Do que o coração do pai Banda Lupa A feira do mar Banda Lupa A feira do amor Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse atrás Querendo ficar Você que se vai Pra não nos juntar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Banda Lupa A feira do amor Sucesso a favorita Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse atrás Querendo ficar Você que se vai Pra não nos juntar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Você que se vai Pra não nos juntar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Banda Lupa A cara do amor Espelha, espelha mesmo Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou o nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Somente eu, todo esse tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ele eu perdi meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ele eu perdi meu tempo Quando eu vou bailar A cara do amor Espelha, espelha mesmo Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou o nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Somente eu, todo esse tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Espelha, espelha mesmo E diz por que que eu tô chorando Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não traiu, com ele eu perdi meu tempo E aí E aí